O Marcelo Cabral está na área. Fala, Mancha. Boa tarde, Polito. Um abração para quem está com a gente nessa quinta-feira. Conversávamos no intervalo sobre reunião de condomínio. Não tenho ido muito, não tenho ido muito. Mas é importante, né? Importante participar. Polito, preparei hoje. Tem lançamento, tem cinema, tem um bate-papo com o Mauro Henrique, que foi um dos destaques do Mundial Rock, cantor de Brasília, mas que hoje mora em Floripa. Tem o Mundo Animal também, tem o Encontro dos Gaiteiros. Já viu o Encontro dos Bateristas? E dos Gaiteiros, você já viu? Os caras são demais. Vou mostrar para a galera. Vou começar com o cinema, então. É isso aí que você vai gostar. Saiu o primeiro trailer oficial do longa Mussum, o Filmes. A cinebiografia conta a trajetória do músico-comediante Mussum, que fez história no programa humorístico Os Trapalhões e também na banda Originais do Samba. Na verdade, ele veio da música, né? Essa produção foi baseada no livro Mussum, uma história de humor e samba de Juliano Barreto. Uma curiosidade do filme é que ele foi vencedor da 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado, esse ano, 2023. Eu assisti ao trailer, gostei muito, sei que sou suspeito para falar, pois sou muito fã do Mussum, mas estou ansioso para ver o filme em novembro, quando ele chegar às telonas do cinema. Aumenta um pouquinho o som. A gente está precisando de alguém para fazer escada para o grande hotel. E eu? Não, não esquenta, não esquenta. Não esquenta, eu estou falando que é de esquerda! Você está lendo de quem, ô seu... Seu Mussum! Seu Mussum! Seu Mussum! Vai, 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 vai! Mussum! Aí o Tom Graça no papel de Mussum está perfeito. Já descobrimos ali um pequeno spoiler de quem apelidou o Mussum foi o Grande Otelo. O Grande Otelo que apelidou o Mussum de Mussum. Legal demais. O filme deve estar demais. Vamos assistir quando chegar? Vamos junto com a criançada? Vamos, vamos, vamos. Eita! Ó, já está no ar o 15º episódio do ArenaCast, que é o podcast do Arena ND+. Essa edição foi especial. A nossa equipe recebeu dois jogadores históricos do Havaí, que amanhã o clube está completando, né, 100 anos. Jacaré e Dão, dois ex-atacantes que viveram lá dentro do Leão. Muitos momentos bons, difíceis e, acima de tudo, uma dupla que conhece muito bem o caminho das redes. A gente separou um corte desse bate-papo quando o Dão reencontrou os dois maqueiros da ressacada que o carregaram quando ele fraturou a perna num clássico e defendendo o Figueirense. Olha só essa história. Quando eu fui para ir embora, cara, que eu resolvi, parei e vou ir embora, eu estou no aeroporto, aí está os dois caras. Os dois maqueiros? Os dois maqueiros. Aí eu, não, vou conversar com aqueles caras ali, vou agradecer, não pode. Eu nem sei o nome dos rapazes. Trabalhava aqui no Havaí na época. Aí nem vi eles aqui, procurei e não vi. Aí eu fui lá, ô, rapaz, eles vieram me abraçar, eu agradecendo. Moço, muito obrigado por tudo. Obrigado por tudo aquilo que vocês fez ali por mim. Eu imaginei que vocês iam me largar ali. Depois de dois anos para ir embora, enquanto os caras só para ouvir isso dele. Aí eles, olha, Adão, você não lembra que, mesmo na dificuldade que a gente estava ali, a gente às vezes não estava recebendo salário, mas você, todo mês, quando você recebia, você pegava a sua caminhoneta, enchia de cesta básica e distribuía para a gente lá no nosso bairro. E ali era onde eu estava alimentando meus filhos. Poxa, aí eu, assim, ganhei o dia depois disso, entendeu? E eu digo, olha, está vendo como vale a pena você andar direito, tentar mesmo, diante da dificuldade, você também manter a sua postura. Esse episódio está muito legal, você procura no ND+, você vai encontrar esse bate-papo com o Dão e com o Jacaré. E não sei se o pessoal de casa reparou, enquanto o Dão dava esse relato emocionante, o Jacaré ali na telona se emocionou e as lágrimas até correram. Foi legal demais esse bate-papo, vale a pena. Ó, que inspirado na Orquestra de Baterias de Florianópolis, a cidade de Antônio Carlos reuniu mais de 100 gaiteiros no primeiro Gaiteiraço Santa Catarina. O Diego Fagundes, que é professor de acordeon lá em Biguaçu e um dos organizadores do evento, que nos enviou essas imagens. Teve almoço de confraternização, sorteio de brindes, incluindo um acordeon, apresentação da garotada e depois esse superencontro bem em frente à igreja matriz de Antônio Carlos. Por isso, fui lá que eu casei. Inclusive, acho que vi nas imagens minha sogra, a dona Catarina, que é nativa de Antônio Carlos, tocando um acordeon. Será que era ela? Ela e a Maria das Neves. Ó, pra segunda edição, a organização espera dobrar o número de inscritos. Solta aí os gaiteiros! Que legal! Muita música rolando aí por toda a grande Florianópolis. Ó, o cantor e compositor Mauro Henrique, que foi um dos destaques da última edição do Mundial Rock em São José, gravou seu primeiro DVD da carreira solo. O registro foi feito no tradicional palco do Hard Rock Café, lá em Curitiba, no Paraná. Mauro está morando em Florianópolis há três anos e conversou com a gente sobre Floripa e, claro, sobre esse material que ele está lançando. Já tem até uma música de trabalho que está na área, o single Forma. Chega mais, Mauro! E aí, Mancha! E aí, galera! Obrigado pela oportunidade, que bom estar aqui de novo. Vamos lá! Gravar no Hard Rock Café foi uma realização de um sonho ao qual eu nem imaginava que seria possível, né? Enfim, acontecer algo assim, porque o Hard Rock é uma coisa que faz particularmente muito da minha... parte da minha história. A música Forma foi escolhida como o primeiro single porque ela é o tema do DVD. Essa música é muito, muito significativa porque o conceito inteiro está forjado em cima dela. Eu gosto de gerar consciência com as minhas canções. É uma das principais consciências que a gente realmente está precisando no momento desse mundo que cada vez está mais polarizado, mais dividido, é essa consciência da unidade, né? Do respeito pelo próximo e de saber ter mais diálogo, entender o lado do outro para não ter essas desavenças e parar de querer implementar a sua forma de enxergar no outro porque cada um tem a sua forma de enxergar. Estou curtindo demais a cidade. Já estou... Já são três anos que eu estou por aqui, né? Eu fico no meu estúdiozinho, a hora eu vou para a praia quando eu estou estressado. Então, é uma cidade muito boa de se viver. Gostei demais. Eu que vim de Brasília, depois fiquei muitos anos em São Paulo. Estão sempre capitais mais, né? Turbulentas, vamos dizer assim. Eu sou um cara que eu gosto de calmaria e é muito inspirador, né? Morar numa cidade assim que para você criar, né? Eu que produzo minhas músicas, eu que gosto de estar sempre, né? O tempo inteiro em todos os ambientes criativos musicais e tudo, para mim é muito importante morar num lugar que me inspira, né? Que me faz. Eu sou um cara muito de contemplar, então Floripa tem muito verde, tem muita natureza. É difícil me manter centrado Vem no meio de todas as inquisições Nem juiz Nem o julgado Se não importa o fome ou a fome Então é o perdão Qual a forma do que a gente me ouve Legal, Mauro Henrique. Que sucesso. Ficou muito sonzeira. Essa primeira música Quero ouvir as outras Ó, quero terminar Galera de Casa Polito dividindo com vocês um vídeo que eu assisti no portal ndmais.com.br É um golfinho aparentemente brincando com o peixe jogando ele pra cima pro lado Essas cenas aí que a gente vai assistir que a gente vai assistir foram flagradas pelo videomaker Guilherme Ribeiro na Praia da Solidão no sul da ilha Mas Polito Galera de Casa na sequência da leitura lá no portal aprendi que essa brincadeira do golfinho com o peixe pode ser também uma tática de caça A estratégia é conhecida como Fish Kickin que significa golpear o peixe né, golpear os peixes e é quando o mamífero utiliza a cauda para atordoar o alimento e até mesmo jogá-lo para o ar antes de devorá-lo Será, Polito que foi um Kick Fishing ou ele tava mesmo brincando com a comida e engraçado né, porque eu sempre falo para a Teodora não brincar com a comida às vezes pega a batatinha começa a brincar eu falo comida não se brinca comida se come daí vem aí o golfinho Polito e acaba com a minha tese tá brincando com a comida será? será? ou é o Kick Fishing? não sei né natureza tem seus mistérios o fato é que os golfinhos são alguns animais mais inteligentes do planeta sempre ouve isso né, que o golfinho é muito inteligente tem um sistema de radar de sonar muito apurado e será que ele tá brincando ou tava caçando ou as duas coisas Polito amanhã eu tô de volta com mais atrações aí da nossa ilha da nossa cultura valeu meu irmão um abraço até amanhã Marcelo Cabral ao vivo no Jaé Mané sensacional a imagem não quer perder um jogo